E estamos de volta aqui com fofocas e tal, porque nesse podcast você fica sabendo de tudo que acontece aí no mundo das celebridades e agora novidades, Ana Paula Portuguesa aqui comigo e aí essa parceria vai ser, olha, vou te falar do babado, hein, do babado. Ai, valeu, Renata. Aliás, eu quero agradecer todo mundo que tá postando lá, marcando a gente. Obrigada, podem marcar, marca tudo que a gente vai vendo tudo e manda recado também. Vai mandando, opa. Isso, que a gente lê. E agora, é claro, eu quero falar dele, do nosso parceiro, number one, número um, João Emílio Leiloeiro. Há mais de 30 anos realizando leilões, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Pensou em leilões? Ana Paula Portuguesa. Pensou, João Emílio. João Emílio Leiloeiro. Então, João Emílio, muito obrigada, um abraço forte pra você, pra toda a galera aí de João Emílio Leiloeiro. Tá aqui, ó, site do João Emílio, telefone, quer comprar um carro novo, quer comprar uma casa nova? É com o João Emílio Leiloeiro, vai fazer um bom negócio. Vai mesmo. Paula. Sim, falando em negócio. Falando em negócio. Deu muito certo esse negócio. E falando em separação também. Foi um negócio que deu muito certo, mas que aí veio com a separação, que foi a separação do Roberto Carlos com o empresário dele. O Dodd. O Dodd Siena, que, gente, abalou, assim, o show business, digamos assim. Ficou abalado, ficou abalado. Na verdade, era uma separação, Renata. Eu lembro que há alguns meses já se comentava nos bastidores que essa parceria iria acabar. Mas as pessoas achavam muito difícil, porque o Dodd Siena, ele ficou 30 anos com o Roberto Carlos. 30 anos, gente, é uma vida. E fizeram muitos projetos. Muitos, muitos projetos. Todos os grandes projetos, assim, mais modernos que a gente pensar do Roberto Carlos foi criação do Dodd. Jerusalém. Sim, ele fez aquele vídeo maravilhoso. Gravou lá um programa, ficou ótimo. O Emoções em Alto Mar. Olha, gente, que legal. E é um sucesso, né, Paula? É um sucesso até hoje, lotado. Criação do Dodd Siena. Depois ele fez Emoções no Nordeste, que o pessoal fica num hotel, num resort, na Bahia e tal. Também criação do Dodd e muitas outras coisas. Parece que a parceria com a Jennifer Lopes também foi e veio com ele ali. O Dodd, ele sempre foi um grande empresário. Quando era mais jovem e tal, ele é do Sul. Aliás, é casado com uma miss gaúcha linda, linda. Um espetáculo. E é também, claro, um grande empresário. E tendo o Roberto Carlos ali na mão, né? Você imagina quantos projetos bons e de sucesso que eles fizeram juntos. Mas aí chegou o momento que cada um resolveu seguir seu rumo. O Dodd, hoje em dia, é empresário, inclusive, de casa de shows. Tem uma grande casa de shows aqui do Rio, que é do Dodd. E o Roberto Carlos, pelo que eu fiquei sabendo, gente, não teve briga ali entre os dois. Eles continuam amigos, até mesmo porque o Dodd não era só empresário. Era amigo de estar ao lado do Roberto, nas perdas que o Roberto teve na vida. Todo mundo sabe o que já aconteceu com esse homem, que eu não sei como ele ainda consegue. estar cantando com tudo que já aconteceu, né? E aí, nesses últimos anos, Roberto perdeu o filho. Veio agora o Erasmo Carlos, que era uma pancada. Era um irmão. Foi uma coisa, uma perda. Foi pra nós. O tremendão, né? Foi uma perda gigante, imagina, pra ele. Pois é. Roberto está com 81 anos. E pelo que eu soube, ele quer dar uma desacelerada. Quer descansar um pouco. Que você pensa, mas o cara quase não faz show. Só aparece no final de ano cantando. Muito pelo contrário. Roberto Carlos faz muitos shows. Há pouco tempo, ele fez uma turnê pela Europa, pelos Estados Unidos. É show que não acaba mais. Então, ele trabalha muito. Paula, uma dúvida. Uma dúvida aqui. Inclusive, a gente teve um episódio que marcou, que foi um dos shows do Roberto aqui no Rio de Janeiro. Estressado. Estressado. Será que isso já vinha dessa quantidade, de repente, de shows, esse estresse, esse cansaço? Porque ninguém nunca viu o Roberto Carlos... Estressado. Olhar de cara feia pra ninguém. De repente, ele olha com um fã, com uma boca... Depois não quis dar a rosa. Eu não vou te dar a rosa. Eu não vou te dar a rosa e tal. Confesso que aquilo também me soou mal, sabe? Achei meio estranho. Mas com relação... Eu talvez já estivesse um pouco cansado, querendo descansar e tal. E com o Dodd, as entrevistas que eu já participei com o Roberto Carlos e tal, sempre que perguntam alguma coisa pro Roberto que ele vai responder, primeiro ele olha pro Dodd. Aquela coisa de... Primeiro eu olho pro empresário, depois se eu respondo, se eu respondo. Pra você ver a importância que o Dodd Sirena sempre teve na vida do Roberto. Mas se eles resolveram ser assim, ok. Até outubro eles continuam ainda com projetos que eles têm juntos, depois cada um segue seu rumo. Com os contratos que já existem, depois cada um segue sua vida. É muito dinheiro que foi ganho, né, Renatinha? É muito, muito dinheiro, gente. Que beleza. Eu acho que realmente já tá na hora, de repente, do Roberto Carlos dar uma desacelerada, aproveitar um pouco mais a vida. Se quiser, Roberto, convida a gente pra ir aí na Urca, a gente dá uma voltinha. A gente vai, sentar na mureta. Roberto, te levar pra dar a sentada na mureta, você vai gostar, tem certeza. Nossa, você já pensou? Sentar na mureta da Urca com o Roberto Carlos, gente. Aquele pastelzinho. Quem sabe ali com caldo de cana. Não, vai ser ótimo. É isso aqui. É muito bom. Olha, Paula, uma coisa que me surpreendeu foi Belo essa semana. Belo, gente. Nosso caloteiro preferido, gente. Verdade. Tem que pagar Belo, tá defendendo os negócios. Olha, mas a gente fala aí porque a gente ama o Belo. Claro, Denilson também. Um beijo, Belo, Graciane. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês. Belo depois vai me mandar uma mensagem reclamando. Ai, eu sei. Ai, Belo, pode me mandar quantas mensagens você quiser, que eu vou ficar super feliz. Nem que for pra reclamar. Não, ele é um querido. Mas tem que tá, gente. O Belo vai ser ator. É. Não é? Tá fazendo oficina, gente. Mas não é ator. Não. Tá fazendo oficina. Ele não tem o registro. Será que vai, Paula? Hoje em dia tem vários famosos aí que estão nessa coisa de querer. Ah, eu sou a Juliette. Eu sou a atriz. Você tem que ter o do registro, do sindicato, dos atores, atrizes e tal. Tem que ter o DRT, para então você poder fazer um filme, participar de uma novela, tudo isso. O Belo também parece que tá com um probleminha. Mas a gente vai resolver. Ele vai fazer uma pequena participação. Aliás, já apareceu com um fuzil aí. Eu não sei como é que o Belo ainda consegue pegar fuzil com tudo que aconteceu na vida dele. Na boa, Belo. Tudo passado. Mas tudo bem. Faz parte e tal ali do personagem. Mas boa sorte pro Belo. E tem um probleminha de tá devendo um negocinho aí. Parece que a prefeitura tá cobrando os IPTU meio atrasado e tal. Gente, Belo. 100 mil reais de dívida. Tem que pagar, Belo. Senão vai ser penhorada esse lugar aí que você tá devendo. E não é… O Belo, a gente sabe que não é falta de dinheiro, Belo. Porque show lota. Renata, esses artistas, eles esquecem de pagar as contas, gente. Quem não esquece é a gente. Tá lá, tudo anotadinho no papel, não é? Não, me tem o papelzinho lá. Não esquece. Mas enfim, Belo, desejamos pra você sucesso. Porque você realmente é um querido. Então um beijo grande que essa carreira, né? A segunda carreira desse certo. O Belo, ele tem um carisma, gente, que é impressionante, né? É incrível. Ele canta muito bem, gente boa demais e tal. Mas ele tem um carisma. Porque tudo que já aconteceu na vida dele e tal. E Belo conseguiu dar a volta por cima. Então é digno de muitos aplausos. E as pessoas nem lembram. Não, é. Meio que já foi, você vai ao show e tal. A voz do Belo, quando o Belo canta, gente. Que delícia. Falando em voz, delícia e tal. Falando em voz, delícia e tal. Gretchen, Gretchen. Gretchen! Gente, Gretchen! Gretchen sempre é a notícia. Ela sempre. Gretchen vai pra Portugal. Ah, já vai, vai. Não sei quando, porque ela ainda tá por aqui. Problemas com vizinhos, aquela vizinhança lá do Pará. Olha, não agradou a Gretchen, não. E nem os seguidores na internet. Gretchen, dia desse, a gente apareceu revoltadíssima. Porque ela diz que as mulheres, principalmente as mulheres, ficam o tempo todo questionando. Dizem que ela tá com pouco cabelo. Ela falou que não vai mais usar aplique. Agora ela vai usar lace. Peruca, né, gente? Ah, é? É usar peruca. Se ela ficar feliz, legal. É, vai, vai que vai. Aí depois ela, não, porque estão até falando que meu peito tá torto. Porque tem uma foto que o peito tá meio... Realmente não tá mais pra cima ou pra baixo. Faz parte! Mas ela tava... Eu não vi essa foto. Ah, aqui, você vai ver agora. Ah, é? Você vai ver agora. Realmente, tá vendo? Não tá mais pra cima ou pra baixo. Ai, Paula! E o pior que tá mesmo! A Gretchen ficou revoltadíssima. E fez um vídeo mandando recado para as mulheres que gostam de falar da vida dela. Será que é pra gente? Ai, vamos ver. Vocês, mulheres, vão cuidar da vida de vocês. Enquanto vocês estão preocupados com a minha vida, eu tô aqui, ó, plena. Na minha casa, meu peitinho tá no lugar. Eu fico entrando pra ver as fotos dos perfis. Se amem, vão se cuidar. Vocês estão incomodados com a minha cara, com a minha boca, com o meu cabelo, com o meu corpo, com a minha calça, que é calça de homem. Gente, a vida é minha. Eu visto o que eu quero. O meu corpo eu faço como eu quero. O meu cabelo eu uso como eu quero. Aí faz o seguinte, você que tá preocupado com a minha vida, ó. Meu marido agora vai pedalar, entendeu? Olha lá que gato. Ele vai pedalar. Eu vou fazer um almocinho pra nós dois. E tô aqui, vivendo a minha vida plena. Enquanto vocês, mulheres infelizes, recalcadas, mal amadas, estão aí cuidando da minha vida. Revoltada, viu, gente? Olha, então só isso que eu te falo. Vamos lá, cada um cuidar da sua vida. Depois dessa, eu vou ficar calada. E o melhor que ela acha é esse marido bonito, né? É isso, gente. Tem que valorizar o que tem em casa. Mas é que tá, Paula. É gosto, né? Claro, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. É igual as outras coisas. É igual isso aí. A única coisa… Vem cair aquele espelhinho dela, porque ela tava cabeludinha. Será que já foi? Não, continua. As que não tiram aqueles espelhos. Ela gosta de ser peluda. E falar em peluda… Sim. A filha da Joel. Gente! Não, eu lembrei da Joel por causa do cabelo. Joga pra cá, joga pra lá. Eu posso fazer isso por causa da minha coluna, senão já foi. Meus parafusos saem do lugar. Mas é problema de dinheiro também? Cara, não pagou, né? Ela comprou lá uma casa de 4 milhões. Pagou, parece que 1 milhão. Depois dividiu… Não, esse 1 milhão dividido, não sei quantas vezes. E tava o nome de quem da filha, coitada da filha. E a filha, será que tem? Eu acho que não, né? Natalia? Porque ali é filha. É a Natalia, gente. A Natalia é filha da Joelma, entendeu? Tem pessoas que vivem de ser filha de alguém. Então fica difícil. Essa Natalia tentou ser cantora também. Coitada, acho que não conseguiu muito. Então continua lá, trabalhando com a mãe e com a Joelma. Mas tem que pagar, gente. Porque o pessoal compra, esquece. Tô dizendo. Famoso esquece de pagar as contas. E além dessa dívida aí de quase 4 milhões, ainda tem IPTU. É. Ainda tem água, tudo atrasado. Aí vai juros, juros. E aí, quando vê, você fala… Porque eu fico imaginando. É tudo milhão. Só milhão. É só milhão. Eu falo 50, 10 reais. É, 50, 100. E fala tipo assim, foi mil reais, dois milhão. Milhão. E aí, a coisa vai indo, vai indo. Eu falo, gente, esse povo deve ter muito dinheiro. É. Vai ter que pagar. Fala com mamãe. Fala com mamãe pra ver se mamãe te ajuda, viu, Natalia? Por favor, fala com mamãe Joelma pra dar uma balançada pra lá, pra cá. E fica tudo certo. Agora, você sabe, Renatinha. O que você quer me contar? Não, eu quero que você me conte. Porque desse babado aí… Fala de balançar cabelo pra lá e pra cá, gente. Quem apareceu também balançando os cabelos por aí foi Zilu Camargo. Ai, gente, Zilu. Zilu. Zilu, ex-mulher de Zezé. Aliás, ela não gosta mais de ser Zilu Camargo. É Zilu Godói. E a Zilu, ela tá morando nos Estados Unidos agora, não tá mais no Brasil e tal. Ela postou um vídeo dia desse, gente, que eu confesso que fiquei com medo. Quando eu vi o vídeo… Falei, meu Deus, o que que é isso? Ah, parecia… Ela tava vestida de mulher gato. É. Era mulher gato. É sério, porque eu fiquei olhando, me pareceu um daqueles filmes de terror, tipo Poltergás. É, Poltergás. Mortiça da Família. Mortiça. Porque eu vi aquela roupa preta, aquele cabelo assim, aquela mulher branca. Ai, que estranho. Não, eu fiquei muito estranho. Vê só, tá vendo? A gente tá vendo as imagens dela aí dançando. Na verdade, gente, esse estilo aí da Zilu, ela tá fazendo… É um clipe… Tá divulgando a música da filha da Vanessa, que é a mulher gato. Pô, mas ela como marqueteira tá mal pra caramba. Péssima, também não gostei muito não. Ficou um pouco assustador. Ainda teve gente que disse que ela tava querendo imitar a Graciele, a mulher do Zezé atual. Desculpa, precisa muito assim… Principalmente pra enchar esses cabelos, né? Ficou, olha, o marketing dela foi… Péssimo! É, ela foi legal não, não deu certo não, Zilu, não deu certo. Mas eu gosto, eu me simpatizo por ela, eu gosto, gosto sim. Tá certo, tá certo. Paulinha! Sim! Ó, que mais, hein? Tem. Gente, daqui a pouco, vamos falar de um assunto que tá parando o mundo. Não é só a gente, não. Tá parando o mundo. Uma geleia da discórdia. Daqui a pouquinho a gente volta com mais fofogas e tal. Tchau! 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 Obrigado.